Uli? Wally? Uli? Wally? Meu Deus, que cachorro lindo! Fala pessoal, beleza? Espero que todos estejam bem. Quero começar esse vídeo agradecendo a você que é novo inscrito. Seja muito bem-vindo ao canal. E você, que já está aí há um bom tempo, valeu! Tamo junto! E caso você esteja assistindo e não seja inscrito, se inscreva e já vá deixando o seu like para fortalecer. Então, bora para o vídeo! Como vimos nos vídeos anteriores, a pelagem Uli é causada por um gene recessivo que pode atingir vários cães, inclusive os siberianos. E nesse caso, ela vai trazer uma pelagem mais densa e lanosa. Tanto que o nome Uli, que nós chamamos popularmente no Brasil, vem do Wally, ou Wally, algo assim, quem manja de inglês vai saber, que significa lanoso. Então, esse pelo fica com uma textura lanosa. O que para os siberianos, que foram criados para puxar trenós na neve, fazem com que a neve fique grudada e demore mais para secar? O que pode acarretar em alguns problemas de pele e, com isso, dificultar o trabalho, né? Nos quais eles têm que desempenhar. Mas aí, quando nós falamos da criação de huskies no Brasil, nós temos que pensar na seguinte maneira. Aqui, não temos neve. Então, logo, esses cães não vão trabalhar nessa função. Embora eles possam praticar esportes, como o Canicross, como o Skate Jorging, o Bike Jorging, entre outros. Porém, não vai atrapalhar em nada, certo? A não ser que ele se molhe demais, a não ser que ele fique molhado por muito tempo. O que vai fazer com que essa pelagem, que demora mais para secar, possa acarretar também em problemas. Mas isso também vai acontecer em outros cães de outras raças, que às vezes podem ser igual ou mais peludos, né? Mas a ideia aqui é a seguinte. O ulismo, vamos dizer assim, não é algo ruim. Ele é visto como uma falta em relação ao padrão da raça, porque não é uma característica desejada. E é por isso que muitos criadores não perpetuam cães que são portadores desse gene, para não passar isso adiante, levando sempre em consideração que a finalidade é a manutenção da raça e a preservação da mesma, mantendo sua função, mesmo que não esteja em um país de neve, tentando respeitar o animal para o que ele foi criado. Mas aí, o que acontece em nosso país, e talvez você esteja se perguntando, Por que existe toda uma disputa aí entre cães ulis e cães padrões? Entenda bem, não existe cães padrões. O que existe é o husk siberiano. E aí, o husk siberiano pode ter uma pelagem ulis, que vem desse gene recessivo. Porém, não é algo desejado, certo? Desejado para o quê? Para os padrões, os princípios da raça, que se baseiam também em funcionalidade. Se vocês olharem lá, a morfologia do cão tem que ter uma estrutura adequada para exercer a função no qual ele foi criado. Então, pensou, se fosse um cão broncocefálico, ou seja, com focinho amassado, para correr na neve, para tracionar grandes distâncias, não funcionaria bem. Por isso, tem que ter essa morfologia que se adeque a esse tipo de função. Então, você está dizendo que não tem problema um husk cerule? Veja bem, problema não tem, desde que seja um cão puro. Essa pelagem pode acontecer, mesmo que de forma rara, certo? E ela é considerada uma falta para o padrão. Até aí, tudo bem, a matemática fecha. Parece básico, né? Um husk siberiano pode acontecer de vez em quando, ou se portador do gene, nascer com uma pelagem mais densa, lanosa, uma pelagem ule. Beleza. Mas nem tudo são flores. E em nosso país, diante dessa dificuldade para nascer cães ules, porque criadores sérios não vão ficar levando isso adiante, porque não é desejado na raça, como vimos anteriormente, eles crescem os olhos para cães peludos, e aí nós entramos no quesito estética, que vocês sabem, é subjetivo. O que é bonito para você, pode não ser para mim, e por aí vai. Então, aqui não é o mérito. Mas, eles vão fazer de tudo para conseguir cães que tenham essa densidade de pelagem, ou porque acham bonito, ou porque vendem mais fácil. Porque é evidente que a maioria das pessoas gostam de cães peludos, chamam a atenção, e com isso vão acarretar em descuidos em relação à raça. Ou seja, o padrão é jogado no lixo. Aquilo que não é desejado para a raça, agora começa a ser um caminho de cobiça, e é onde muitos deles começam a misturar os cães. Como assim? Começam a misturar um husky com samoyeda, um husky com malamute, e até mais com outras raças, como a quita, como, por exemplo, até pastor suíço eu já vi. E aí, vendem esses cães, esses mestiços, que são vendidos como puros. E aí, entra naquilo que eu falei no vídeo, acho que anterior, ou antes do anterior, que é a relação do pedigree de procedência. Aí, esses cães são registrados, sem controle nenhum, por entidades que são duvidosas. E aí, está instaurado o problema do uli em relação ao husky siberiano no Brasil. Muitos lugares acabam vendendo como puros, sendo que não existem canis especializados em uli com cães, uli puros. Como assim? Eu já vi vários. Sim, você pode ter visto vários por aí. Mas entenda bem, criadores sérios não levam tal genética adiante, porque o foco é a manutenção da raça, e não perpetuar coisas que não são desejadas. Lembra da função lá atrás? E respeitar a função desse animal, mesmo que seja num país tropical? Por quê? A origem é lá, Sibéria, Alasca, e isso você tem que estar ligado. Temos que respeitar a origem da raça. Algumas fotos que estou utilizando para ilustrar o vídeo é de um husky siberiano uli puro. Observem só essa foto. Aqui nós temos duas irmãs. De um lado, uma que tem a pelagem média, que é desejada para a raça. Do outro, nós temos a de pelagem uli, que possui esse gene recessivo. Note como tem uma diferença de densidade, de volume e também na textura do pelo. Vale ressaltar que essa pelagem uli pode acarretar em um subpelo frágil, ralo ou até mesmo inexistente, o que pode fazer com que os cães que possuem essa pelagem lá na neve sejam até congelados, né? Ou seja, vão ficar com um frio muito extremo, o que um cão de neve não pode ter, né? Espero que essas informações tenham lhe ajudado a subir mais um degrauzinho nos estudos sobre essa raça maravilhosa. E caso você ainda não nos siga no Instagram, corre seguir lá, porque postamos conteúdos diferentes dos daqui do YouTube. Então, até o próximo vídeo!